Oi Renê, oi, o códigozinho, assim quando chega, tem ainda, já tem, cuidado que tem Renê, você encontrou uma música pra mim aí, foi? Eu preciso daquele óculos lá, uma versão masculina daquela, da demais Porque aquele que coloca assim, né, uma Quando tiver num ambiente que não exija, aí eu tiro, né Esse aqui tem grau, infelizmente eu tô nessa, viu? A gente tá no mesmo time, né, se tem grau, enfim, eu tenho que Não é só a questão da estética não, infelizmente Tudo bom? Quanto tempo, Marcelino? É isso, grande Alex Ei, o código tem, eu vou abrir mão porque a gente perdeu esse tempinho aqui, viu? O Chagas vai controlar, vai, bota a partir de agora Estamos aqui na Marem Móveis pra falar de preço baixo A Gigante do Varejo, sábado especial, sábado pra você aproveitar As várias ofertas que a Marem Móveis tem pra você De Santa Cruz, da região Trairi, a Marem Móveis tá no Rio Grande do Norte todo Então quem tá nos ouvindo, qualquer lugar que você estiver Você vai ter uma Marem Móveis aí pertinho de você Pra aproveitar essas ofertas que o Marcelino vai falar Vai apresentar pra vocês a partir de agora Fala, Marcelino! Fala, Alex! Muito bom dia, quanto tempo, realmente Fazia alguns flash comerciais que eu não fazia com o meu parceiro Alex Também dá um muito bom dia especial ao Benize nos estúdios Não é isso, Albenize? Parceiro aqui também da loja Marem Móveis E claro, pra você aqui que está nos ouvindo Ou nos vendo nesse momento Para aí um pouquinho o que você tá realizando nesse momento Se saiu pra feira ou se tá chegando, né Alex? Porque quando a gente fala aqui da gigante do varejo Sempre a gente traz coisas boas E claro, não vai ser diferente nesse sabadão Como o Alex já falou, um sabadão bonito Apesar de tá chovendo, né Alex? Esses dias que a gente fica feliz Porque a gente também vende muito, né? Para as regiões aqui vizinhas As regiões onde tem os sítios O pessoal até ajuda a gente, sabia Alex? Olha só, quando o pessoal compra aqui Só uma curiosidade rapidinho Eu me disse, ó Marcelino, não manda o carro essa semana não Se quer chover, pode atolar Até é isso, Alex O pessoal ajuda aqui a gente A gente fica feliz Quem tá do outro lado e sabe que tem esse recado Pode comprovar o que eu tô falando Mas Alex, falando de coisa boa Você falou aqui do grande mês de março Das ofertas aqui da Loja Marem Móveis Tá valendo o grande encarto promocional Que é o encarto que tá destacado Super sorteio das 10 motos 0 quilômetros Já tivemos um sorteio nesse mês Inclusive o comprador, Alex Foi aqui da Loja Marem Móveis Nossa Camila foi a sortuda Pra você que tá pensando em comprar Vem na Loja Marem Móveis aproveitar Porque se um sortudo foi aqui da Loja Marem Móveis Por que não você que está aí do outro lado Pode ser o ganhador, né? E muita gente quando compra, Alex Leva o cupom pra casa Porque recebe muito cupom Não deixa o cupom em casa Porque o cupom em casa Você não vai estar participando Mas passado esses recados, Alex Tenho certeza que você que tá do outro lado Tá esperando Marcelinho, cadê as ofertas? As ofertas vai chegar agora E vai chegar com tudo Pra gente dar aquela estiga Aquela curiosidade Pra você não vir nem correndo Nem vir voando Pra você vir aqui na Gigante do Varejo Aproveitar Muito bem, vamos pra oferta Tô vendo aqui que tem algumas expostas Algumas das várias ofertas Estão aqui expostas à área externa, né? É verdade Vamos aproveitar Vamos começar com uma das ofertas aqui Da área externa, Alex A Chagas pode até mostrar Esse lindo box Inclusive, Alex A gente tava comentando aqui A gente tem um carro, Benize Que gira em todas as lojas Aqui, Alex ficou curioso Que a estrutura tá bonita É o nosso trilha Que leva toda a estrutura Das promoções Já rodamos por mais de 16 cidades Nesse mês de março E estamos encerrando hoje Aqui em Santa Cruz Mais uma parada aqui E Chaguinha já tá mostrando Vamos começar com esse lindo box Da marca Bonsono, viu Alex? Não sei por que vende tanto Esse box aqui na nossa loja Mas se vende muito A gente tem que reforçar Tem que trazer Para os nossos amigos ouvintes De solteiro aqui Custa apenas, Alex 349 Você já leva um box completo Não precisa nem da cama Porque ele já vai completinho É só chegar Colocar no seu quarto Para o seu filho Que tá um pouco mais Já ficando um rapazinho Para você que é estudante Que tá chegando Para morar em Santa Cruz Para a faculdade Esse é o produto ideal Para você que mora Que tá precisando Aqui na loja Mara Móveis Vim correndo aproveitar Bom demais Vamos pra oferta 2 Vamos lá pra oferta 2 Você tá procurando? Vamos lá Eu vou dizer uma aqui Toda dona de casa adora Que é fogão Viu? Opa, então tá aqui Quando a gente anuncia Fogão aqui em nossa loja O pessoal fica louco Vamos dar uma fachadinha aqui Para mostrar o Chagas Olha só, Benize Ó, Benize Quando eu digo isso Ela gosta lá do outro lado Aquele fogão Que já não acende a boca Né, Alex? Aquele fogão Que já o forno Não funciona Para fazer o bolo O seu frango É de um final de semana Lhe convido Minha amiga Ou meu amigo Surpreender a dona de casa Chegar num sabadão Com fogão novo em casa Não é feio, né, Alex? Olha só Da marca Esmaltec Fogão Ballet De quatro boca Campeão de venda Aqui na nossa loja E o diferencial, viu, Alex? Você pode escolher Com o branco Ou o preto Não sei porque o preto Tá vendendo muito Mas... Tendência Tendência Mas diz que é para esconder Estão em sujeirinha Ah... Suja menos, né? Suja menos Hoje na sua casa Tudo bem Vamos para a última Terceira e última oferta Vamos lá, Alex Vamos para fechar Com chave de ouro Você sabe que a gigante Do varejo é campeão Na linha de imóveis E a gente está com uma promoção Muito bacana nesse mês Porque tem alguns produtos Sem destaque No nosso panfleto Que você compra e ganha Já está na boca do povo O pessoal já chega Qualquer aquela oferta Que a gente viu Nas redes sociais Ou até mesmo Na Rádio Santa Cruz Anunciando Que é a cozinha Da Kits Paraná Versalhe Já com balcão Viu, Alex? Ela já vem com espelho Reflecta Super vendável O pessoal Quando vê o modelo Gosta muito E está na oferta Por apenas R$ 1.049 Você já pode ter O sonho De renovar Sua cozinha Lembrando que A entrega e montagem É totalmente grátis E claro Como eu falei Esse produto Você compra E ganha Um lindo presente Na hora Você pode escolher Com o seu vendedor Para estar realizando Aquele sonho E ainda Levando um mimo Aqui da loja Mara Móveis Que legal Tem muita coisa aqui Tem muita coisa Para você aproveitar A gente passaria o dia inteiro Falando aqui das ofertas Mas A loja está aqui Oi Oi Albeniz GoPro 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 Aqui não tem GoPro não Né? Câmera São aquelas câmeras Adventure Né? É assim? Câmeras Eu acho que não tem não Né? Não Não temos a câmera GoPro Mas temos novos celulares Modernos E de última geração Que não vai servir Mas pode ser uma dica Para o nosso ouvinte Que está perguntando Essa dúvida Para o Albeniz Ó Erinaldo Esse é um produto Bem específico Você vai encontrar Em lojas especializadas Em filmagem Em áudio e vídeo A GoPro Que é uma câmera De aventura Aquelas que O pessoal coloca em capacete Os motociclistas usam Os ciclistas também Bem bacana E realmente Você tem uma né? Eu tenho Olha ele tem uma Negociei aqui com o Marcelino Começou a chover Começou a chover Vamos fechar aqui debaixo Vamos lá Começou a chover Uns pinguinhos Viu? Então eu vou agradecendo Aqui ao Marcelino A parceria Sua palavra final O seu convite final Para quem está nos acompanhando Muito bem Alex Para então finalizar Com chave de ouro aqui E reforçar o convite Aqui na loja Maremóveis Santa Cruz A gente trabalha até as 14 horas As famosas Duas horas da tarde Sem fechar para o almoço Você que está saindo do comércio Dá tempo Você vir aqui na nossa loja Lembrando também Alex Do nosso Maré Zap Se você quiser aproveitar Essas ou outras ofertas É só chamar lá no Maré Zap O número é muito fácil É o 849-9802-3232 E claro Siga lá nas redes sociais Que é um novo caminho Você também está atenado aqui Às nossas ofertas É o Arroba Maré Ponto Móveis Inclusive a gente divulga aqui Esse flash comercial Sempre lá Quando a gente é Retransmitido pelo Da rádio O Instagram Muito bem Um abraço Não Marcelino Até a próxima Sucesso Boas vendas Reni daqui a pouco eu volto Começou a chover Reni